Muitas vezes quando você está aqui dentro do seu, da sua empresa, do seu mundo, você às vezes acha que é um problema muito seu, mas quando você convive com outras empresas, você vê que é uma questão de todas as empresas e a gente realmente vê onde é o lugar de cada um dentro da empresa e aprender a se relacionar como sócios, como acionistas ou como futuros sócios e acionistas. A história do papai com a aviação começou quando ele tinha 17 anos e ele como já estudava, já trabalhava, ele resolveu tirar o brevê e aí foi onde começou a paixão dele pela aviação, pelo avião e a história. Na época existiam quatro empresas de táxi aéreo aqui em Belo Horizonte, ele foi trabalhar numa que chama Imperial, ele começou a sentir inseguro porque na época as coisas não eram muito profissionalizadas, esse setor não era muito profissionalizado. E aí ele foi trabalhar para uma outra empresa como piloto, eles tinham um Cessna 170 e eles voavam principalmente para Brasília e o avião ficava muito tempo ocioso, porque eram poucos voos e o avião ficava muito parado. Aí ele foi e fez uma proposta, procurou o diretor da empresa, que ele teria interesse de vender o avião e ele prestaria serviço para eles e que seria bom para todos, né? Ou eles não teriam um avião tanto tempo ocioso, ele poderia trabalhar com outros clientes. Aí começou a voar e aí um pouco tempo depois ele soube que tinha uma empresa no Mato Grosso, eram dois Cessnas, mais dois Cessnas 170. Aí ele foi lá, negociou e comprou e aí ele casou. Somos três mulheres, eu sou a terceira, foi as três mulheres primeiro e o meu irmão José Afonso veio, é o quarto, é o mais novo. Como era natural naquela época, o homem geralmente era o sucessor, geralmente não era sempre o sucessor, né? Nos negócios da família. E o Zé sendo preparado para isso. Depois veio, começou a trabalhar como executivo formalmente, mas chegou numa hora que ele viu que não era o que ele queria. Tinha aqui na empresa já há algum tempo um rapaz Eduardo Vaz, que começou como estagiário e foi crescendo. E quando o papai resolveu passar a albação, ele convidou o Eduardo para ser o presidente da empresa. E nós filhas nunca tínhamos nem pensado na possibilidade de vir aqui como executivas. Foi nesse ponto que a gente começou a sentir falta, precisava de uma coisa mais completa, mais bem estruturada. E o papai, que sempre foi muito amigo do professor Emerson, procurou, o procurou na fundação e conversou com ele, contou o que a gente já tinha feito, o que a gente sentia falta. Em 1999, lançaram o primeiro curso, quando a gente fez parte, o meu pai, eu e minhas duas irmãs. Foi muito bom porque a gente via as necessidades das outras famílias também. E isso dava uma tranquilidade, tranquilizava um pouco, porque muitas vezes quando você está aqui dentro do seu, da sua empresa, do seu mundo, você às vezes acha que é um problema muito seu, mas quando você convive com outras empresas, você vê que é uma questão de todas as empresas. E ali nós fizemos um curso que teve dois anos de duração, e onde nós vimos, através de módulos, a parte contábil, de finanças, a parte jurídica. Então nós começamos a organizar todos esses conselhos, os conselhos de jovem. Na época, o conselho consultivo, porque como não tínhamos nenhum sócio, foi um conselho consultivo, mas que colocamos para funcionar nos padrões do IBCG, conforme nós fomos aprendendo e vendo. Quando eu fiz o segundo, de 2009 a 2011, com a terceira geração, eu já percebi, assim, uma grande mudança. Ficou mais objetivo, mais leve. A gente realmente vê onde que é o lugar de cada um dentro da empresa e aprender a se relacionar como sócios, como acionistas, ou como futuro sócio-acionistas. Entendeu? Então eu acho isso muito importante. Quando a gente está em família, é família, é outro assunto. Na hora que a gente senta aqui nessa mesa aqui, nós somos sócios. Não é cheio de carinho, cheio de amor pelo outro, mas aqui nós somos sócios. sócios. Legenda Adriana Zanotto